Fala aí, Pum Bonita! Aqui é o Gala0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo, mais um episódio da nossa série de The Sims 4 aqui pra vocês, Vida Campestre, onde temos ele, Claudinho da Roça, senhores, sofrendo horrores aqui pra poder ter uma vida baseada em agricultura e coisas, né? É difícil, é difícil. Mas seguinte, no episódio de hoje a gente vai tá construindo a casa de Claudinho, galera! Finalmente a gente vai construir essa casa, se você quiser assistir a construção sem enrolação, ela na íntegra e tudo mais, tá lá no nosso canal de lives, a live pra vocês, fechou? Então vai lá assistir, completo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, mas sem mais delongas, senhores, vamos lá que a gente tem algumas paradas pra tá fazendo, realizando, antes de de fato começar a nossa construção, mano. Então sem mais delongas, chega mais. Muito bem, muito bem, galera! Seguinte, tava eu pensando aqui com o pessoal da live algumas coisas. A gente tem 15.582 milhões pra gente tá construindo a nossa casa do Claudinho. A minha ideia não é de construir nada muito grande, eu queria fazer uma pegada mais ou menos pequenininha, compacta, uma coisa meio, bem com cara de pegada sustentável e tudo mais. Talvez o que a gente vai gastar mais dinheiro aqui é que eu quero muito fazer uma estufa, se sobrar, né, vamos focar com as coisas que são as prioridades dele, né, as necessidades básicas. E se sobrar, eu queria muito criar um espaço de estufa pra gente, pra que a gente sempre tenha muito dinheiro das nossas plantas. Porque as nossas plantas é o que vai dar muita grana pra nós, senhores. Então, seguinte, vamos lá. A gente precisa se organizar aqui. Aonde que vai ser a casa? O nosso lote até que é grande, temos bastante espaço aqui, só que a gente tem que pensar aonde que a gente vai botar a casa. A casa pode ser na frente, as coisas podem ser atrás, as coisas podem ser na frente e a casa pode ser atrás. A gente tem que pensar nisso. Ou a gente pode fazer uma coisa meio lateral, que eu acho que faz mais sentido. A gente pode fazer, tipo, a casa aqui, né, aqui na esquerda. E a gente puxa todas as coisas aqui pra direita e fica com esse grande espaço aí, como se fosse realmente uma fazenda, né, um bagulho bem grandão pra galera e pros nossos espaços e tudo mais. Mano, uma ideia muito legal que o pessoal do chat tá passando aqui pra mim agora é Malena. Sabe uma coisa que você podia fazer, Malena? Você podia fazer uma casinha de container, parecida com aquela lá que a gente foi ver, do marido do Claudinho, que é um marido que não mora junto, que eu acho ótimo, que eu não queria ficar, eu só casei com ele pelo interesse, pelo dinheiro mesmo da herança que a gente ia ganhar. Não fiz o golpe do baú, senhores, não peguei o dinheiro dele, não fiz isso, tipo assim, o dinheiro dele, dele, eu ganhei dinheiro por casar com ele. Gostei da ideia do container, eu acho que fica bem legal, mas eu acho que eu prefiro uma vibe de uma casinha mais compacta e com cara de casinha de fazenda e tudo mais. É óbvio, é óbvio, senhores, eu já quero deixar bem claro aqui pra vocês, é óbvio que eu não vou conseguir fazer nada muito, né, barbarizante. Por quê? Porque, meu, não sei construir no The Sense, então assim, se eu fosse fazer um container, ele ia realmente ficar parecendo um container, né? Mas eu acho que eu prefiro fazer como se fosse uma vibe cabana, exatamente igual a galera aqui da live tava falando. Uma vibe cabana, uma cabaninha, eu acho que fica uma parada mais legal, mano. Mas sem mais delongas, senhores, bora começar a nossa construção aqui dessa bagaça. Let's start the construction here on the bagaça. Eu gostei muito da pegada da casa lá do marido, do Claudinho, mano. Será que a gente faz um container? Deixa eu dar uma olhada se a gente consegue achar um papel de parede, alguma coisa assim que remeta a isso. Pior que eu acho que eu vou fazer um container. Eu falei que eu queria uma vibe casinha, mas eu acho que eu vou fazer um container, que um container tem uma cara mais de improvisado, né, mano? Vamos fazer um container? Vamos fazer um container, vamos fazer um container, que se dane. O pessoal do chat da live tá falando pra gente aumentar também o cercadinho das galinhas. Cara, a gente vai fazer tudo isso. Não se preocupem, o bagulho vai ficar legal. Porta sem secofre. Olha lá o portão de container, pô. Da hora, mano. Vai ficar legal o portãozão de container. Mas a gente vai perder um espaço dentro da casa, querendo ou não. Tem essa. Mas é uma porta de um container, faz muito mais sentido. A porta do container pra manter, né, gente? Querendo ou não, manter a linha do negócio. Essa porta também tá bonita. Pra não estragar muito o visual, essa parede a gente não vê ela muito. Então acho que eu vou pra calipar assim, ó. Pronto. Não ponho mais janela. Mas tu vai descer o coletor de água perto do lixo? Ah, mas assim não vai ver aqui o meu coletor de água, né? Hum, fica perdendo. Não. Vocês não vão se importar com isso. A porta não ia ficar melhor na janela? Ah, deixa a porta aí, gente. Pelo amor de Deus, deixa a porta aí. Então vamos lá. Bora começar então a mobiliar essa casa. Eu nunca fiz isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar vida campestre e vida sustentável só aqui de pacotes. E eu vou tentar mobiliar a casa só utilizando esses dois pacotes. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Se você quiser ver na íntegra, senhores, corre lá pro nosso canal de live. Que a gente tá tudo lá bonitinho, completinho pra vocês. Depois de um tempinho, senhores, conseguimos aqui fazer um... Até que uma coisa que eu tô bem satisfeita. Levando em consideração que a gente só... A gente se propôs aqui a manter um desafio que era usar coisas pra fazer a nossa casa somente das expansões. Vida sustentável e vida campestre. Campestre, senhores. E assim, eu tô até que bem feliz com o resultado. Tá uma coisa assim um tanto quanto maluca. Tá, mas o importante é que ficou bonitinho, entendeu? É um pouco provisório, porque faltou um pouquinho de dinheiro pra algumas coisas. Tanto que temos aqui só 1.351 milhões, senhores. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que é um que a gente fez, tá? Vocês estão preparados? Eu não sei se vocês estão preparados. E três, e dois, e um... Tcharam! Ah, eu acho que tem um conceito. Tem uma coerência. Tem uma coesão, senhores. E eu acho que ficou bacana, mano. Esse lago eu não consegui mudar de lugar ainda. Não consegui. Porém, se não, todavia, a gente já faz isso mais pra frente, como eu falei, provisório. Mas olha só o que temos por aqui. Eu achei que tá uma vibe super... Ah, não sei. Eu gostei, cara. Eu acho que eu faço uma vibezinha gostosinha, assim, de tranquilinho. Vamos lá. Coloquei a nossa hortinha pra cá. Aumentei o cercado das nossas vacas. Trouxe os dois, os nossos estábulos, um pouquinho mais pra frente. Esse aqui não conseguiu ficar alinhado por conta do barco, né? Do barco não do lago. Mas achei que ficou bem legal. Então, senhores, vamos morar num container. Ficou decidido aqui, realmente, pela galera da live que a gente ia estar morando num container. Porém, entretanto, todavia, é um container um pouquinho maior, um pouquinho mais largo do que estamos acostumados, né? E falando nisso, deixa eu fazer essa parada aqui, cara? Acho que eu vou trazer essa árvore mais pra cá, pra ficar mais perto da casa. Isso aqui era do lote, tá, família? Eu não tava pensando aqui, eu não vou vender, nem nada do tipo. Eu vou incorporar aqui nas nossas coisas, que eu acho que vai ficar super bonitinho. Cadê? Deixa eu virar pra cá. Eu acho que vai ficar super legalzinho, assim, vai ir pra compor nosso cenário, assim, né? Mas eu achei que... Olha só como tá gostosinho! Ah, só que tá muito bonitinho, gente. Isso aqui tá very, very bonitinho. Mas vamos lá! Porta de container. Fiquei na dúvida se eu colocava uma porta de deslizante ou uma porta de container. Eu falei, mano, a gente tá morando num container, vamos botar uma porta de container, né, senhores? Bom, temos aqui também um painel solar. Deixei essa gordurinha de dinheiro aqui pra colocar mais um painel solar, se esse aqui não estiver gerando energia suficiente pra nossa casa. E também pra gente ter rotatividade dos fertilizantes, dos nossos frutos gigantes. Bom, o nosso lixo tá aqui do lado. Por dia das dúvidas, eu achei melhor a gente colocar aqui a caixinha ainda. Não vou me desfazer dela. Por quê? Porque a gente tem aqui um desafio ativo no nosso lote, senhores, Que é nada mais, nada menos que vida simples. Esse lote requer ingredientes pra preparar todas as receitas. Cozinhar com ingredientes deixa a comida mais saborosa. Então, assim, a gente já... A gente produz algumas coisas, mas ainda não é o suficiente. Não sobrou dinheiro pra estufa, mas pra frente a gente faz ela. E aí a gente vai continuar conseguindo viver... A gente, na verdade, vai começar a viver cozinhando com o que a gente planta, né? Por isso que tá aqui ainda o nosso coolerzinho. Mas, senhores, bem-vindos a nossa casinha! E é que eu tive que usar essas paradinhas aqui, que eu acho que são vagalões dentro. Não sei o que que é. Mas pra poder iluminar. Mas olha aqui a casa, a cozinha, feita total e completamente com coisas do Vida Campestre. Vou falar pra vocês que eu não sou muito fã dessas paradas, assim, desse tipo. Desse estilo, assim, mais campo e tal. Mas eu achei que ficou muito bonitinho. Colocamos uns tijolinhos dentro. Não sei o que deu. Tá uma vibe, assim, campo, moderno, tijolinho. Tá uma bagunça, senhores. Mas o português aqui tá até que legal. Mas, bom, temos aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Coloquei aqui uns quadros. Como eu falei, provisório. Depois a gente incrementa um pouco mais a parada. Vamos aqui pro nosso quarto, galera. Eu gostei bastante. Eu achei até que ficou legal essas coluninhas que ficaram assim. Qualquer coisa, se vocês não curtiram, a gente tira. Coloquei uma plantinha. Coloquei uma coisa que a gente nunca colocou antes. Inclusive, tá faltando colocar nesse aqui, ó. Eu nunca coloquei cortina nas coisas, família. E eu não sei o que que deu agora que eu tive um ciricutico. Que eu falei, quer saber, eu vou colocar a cortina aqui. Bom, coloquei cortinas. Hum, falta colocar uma paredinha nesse... Alguma coisa nessa parede aqui, hein. E o nosso banheiro também tá um pouquinho escuro. Mas eu não sei se vocês conseguiram ver. Tem duas fontes de luz aqui já também. E vamos torcer pra que seja o suficiente o banheiro ficar um pouquinho melhor. Não consegui comprar nenhum chuveiro diferente. Porque não tinha nada na expansão do chuveiro. Mas mais pra frente a gente troca. Mas, olha, vou falar pra vocês que eu tô bem feliz com o resultado. Pessoal tá falando que nos quadros parece uma das cinzas do lixo ao luto. Parece mesmo. Gente! Meu, vamos aplaudir aqui. É a primeira noite de Claudinho da Rosa dormindo na sua casa container e uma cama confortável. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Senhores, babado. Conseguimos. Tá ficando bonito. Finalmente temos um progresso significante aqui nessa nossa série. E seguinte, se você curtiu o episódio de hoje, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Vamos deixar pra viver a vida aí no nosso próximo episódio. Esse episódio aqui foi o episódio de Construindo a Casa. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E a gente vai ficando por aqui, meu povo. Muito obrigado por assistir. Um beijo, loira. E eu fui! E eu fui! A CIDADE NO BRASIL